Gostei! É Hantai! Isso! Muito bem! Yes! Esse é o F? O que é o Hantai? O que é o F? Bubu! Isso! Hantai! Não sai! Não sai! Bubu! Não sai! Ae! Vamos embora! Patinho! O que deu Patinho? Igual! Igual! Coloca o Patinho! Uau! Muito bem! H! 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 O que é? É o A? É o A? O que é? Tá muito cheio! Ae! Entrou! O que é isso aí? Ae! Entrou! O que é isso aí? O que é isso aí? O F? O F? O que é isso aí? Ae! Pronto! Conseguiu! Conseguiu! Quê? Eu? Um! Cadê o Um? E o Corpo, um, dois, três, um... Cadê o Um? Um, dois... Três! Um, dois, três! Um, dois... Antes ele tava brincando certinho com esse quadrado e agora ele tá mostrando torre de números. Não fui eu que ensinei não, gente, a torre de números. Ele que inventou de brincar aqui. Caiu! Caiu? O que que é isso aqui? Você sabe? É. É, F? F? Isso aqui é o quê? Elefante. Elefante? Que que é isso? Ah, muito bem. Triângulo? O que que é isso aí? Triângulo. Muito bem. Isso é o quê? Estrela. O que é isso aí? Uma florzinha, sei lá, o que que é isso? Vamos ver se você consegue. Yay! Qual que você quer? Esse é o C? É o C. Coloca aqui, ó. o C. Ah, é o Círculo. Aqui, ó, o Círculo. Meu D. Isso. Meu D. D tá aqui, ó. Coloca ali o D. Bom pessoal, essa atividade é muito boa para as crianças de um ano e meio até uns três anos, mas aqui nessa fase a gente também gosta de brincar de esqui porque faz elas se concentrar nas formas. Eu filmei um pouquinho essa brincando com os quadrados, colocando as formas dentro do quadradinho. Você pode fazer também com caixa de papelão ou caixa de sapato, é só recortar a forma que você quer e fica bem legal. Então se você gostou, dá um curtir para mim, se inscreva no meu canal e não deixe de comentar. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Mata né? Bye bye! Fala bye bye, Enzo! Bye bye! Mata né? Mata né? Mata né? Mata né? Mata né? Mata né?